Olá, apaixonados por cães! Se você é um amante dos nossos amigos de quatro patas, prepare-se para uma jornada fascinante. Hoje, vamos embarcar em uma aventura incrível para conhecer três raças caninas exclusivas do México. Essas raças não são apenas únicas, mas também carregam consigo histórias e tradições que remontam a tempos antigos. Preparem-se para se apaixonarem por esses tesouros caninos únicos. Cada uma dessas raças tem características e personalidades que as tornam verdadeiramente especiais. Primeiro, vamos falar do Xoloitz Quintley, também conhecido como Cão Pelado Mexicano. Este cão é uma verdadeira joia nacional. Com uma história que se estende por mais de 3 mil anos, essa raça era venerada pelos aztecas, que acreditavam no seu poder de cura. Eles eram considerados sagrados e, muitas vezes, eram enterrados com seus donos para guiá-los na vida após a morte. Sua pele lisa e quente é uma característica marcante, tornando-os ideais para quem tem alergias. Além disso, essa pele especial ajuda a regular a temperatura do corpo, mantendo-os confortáveis em diferentes climas. E tem mais, eles também são super leais e protetores. Esses cães formam laços profundos com suas famílias e são conhecidos por sua natureza vigilante. Agora, vamos conhecer o Chihuahua. Este pequeno gigante é um dos cães mais reconhecidos mundialmente. Esse pequenino é famoso no mundo todo, mas o que muita gente não sabe é que sua origem é um mistério mexicano. Eles são um símbolo da cultura mexicana e têm uma presença marcante em muitas casas. Algumas teorias apontam que os Chihuahuas são descendentes de cães selvagens domesticados pelos toltecas. Esses cães antigos eram menores e tinham um papel importante nas sociedades pré-colombianas. Apesar do tamanho minúsculo, eles têm uma personalidade imensa e são incrivelmente corajosos. Não se deixem enganar pelo seu tamanho. Esses cães são destemidos e cheios de energia. Perfeitos para quem mora em apartamento, pois se adaptam facilmente a espaços pequenos. Eles são companheiros ideais para a vida urbana, trazendo alegria e vivacidade para qualquer lar. Por último, mas não menos importante, temos o Calupó, também conhecido como cão-lobo mexicano. Esta raça é uma verdadeira maravilha da natureza. Essa raça é um cruzamento entre cães domésticos e lobos, o que resulta em uma aparência majestosa e um comportamento leal. Eles possuem uma presença imponente e são extremamente inteligentes. Sendo muito valorizados pelos aztecas, eram usados em rituais religiosos. Esses cães eram vistos como guardiões espirituais e tinham um papel significativo nas cerimônias. Hoje, o Calupó é conhecido por sua força, inteligência e capacidade de trabalho, sendo uma excelente escolha para guarda e pastoreio. Eles são trabalhadores incansáveis e leais, sempre prontos para proteger e servir. E aí, o que acharam dessas raças fascinantes? Cada uma delas traz consigo uma parte da rica tapeçaria cultural do México. Cada uma tem uma história rica e singular, um reflexo da cultura mexicana. Essas raças são mais do que apenas animais de estimação. São verdadeiros embaixadores da herança mexicana. Se você curtiu este vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para mais curiosidades do mundo canino. Até a próxima, pessoal! Não se esqueça de compartilhar com seus amigos amantes de cães.